O período de estiagem mal começou e aqui no município de Rolim de Moura já se começou também as queimadas urbanas A população já tem reclamado da grande fumaça que toma conta aqui da cidade Como vocês podem acompanhar nas imagens aqui aos fundos Tem já alguém colocando fogo queimando aqui a vegetação Porém de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente A partir de agora quem fizer qualquer tipo de queimada vai responder por isso Se realmente for comprovado A gente vai conversar com o Secretário de Meio Ambiente, Olício Domingos Que vai explicar um pouco mais sobre essa situação aqui no município de Rolim de Moura Que todo ano gera N reclamações e um grande trabalho também para o Corpo de Bombeiros Então, nós lançamos ontem, fizemos o lançamento da prevenção e combate às queimadas no nosso município E fizemos um projeto, encaminhamos as autoridades do nosso município E ontem nós fizemos essa carreata para deixar a população ciente De que se for colocando fogo, ateando fogo, quer seja no lixo do quintal ou num terreno Aqui a gente fala lote urbano, ele será penalizado E a penalidade hoje não é fácil, a multa mínima é mil reais Isso vai do tamanho da queimada que a pessoa está, do incêndio que a pessoa está provocando naquele momento E no caso terá uma equipe que vai fiscalizar essa questão aqui no município Porque é algo que nessa época agora a população reclama muito, questiona muito essa situação Então, nós temos apenas dois agentes de fiscalização na Secretaria Municipal do Meio Ambiente A gente já sentou, já fizemos uma mesa redonda E a população que acha que a gente não vai agir Porque, ah não, o pessoal só trabalha até uma hora da tarde Aí na parte da tarde é que o incêndio acontece Nós já dividimos as equipes Nós vamos ter uma equipe de manhã, outra tarde, até a noite Entendeu? E nós vamos estar atentos aí com referência a isso Por que dessa fiscalização? Porque o problema de saúde em Rolim de Moura é muito grave Nessa época da estiagem, que é a seca que a gente fala Nós temos a unidade mista, o hospital municipal, sobrecarregado Principalmente com crianças, problemas pulmonares, idosos, tá? E não só o problema da saúde Nós estamos querendo também amenizar um pouco o calor E que o ataque ao meio ambiente A camada de ozônio Ela seja um pouco amenizada em nossa cidade Esse é o propósito da minha secretaria Da Secretaria do Meio Ambiente Então, hoje, colocar fogo Nem que seja no quintal, né? Em tule do quintal Em tule de galho de árvores Se for pego, a pessoa vai responder Com certeza Qualquer tipo de incêndio, de fogo que for colocado Por isso que a gente fala Coloca seu lixo dentro de um saco Coloca na frente do seu terreno Que a Secretaria de Obras vai estar passando E recolhendo O que a gente quer com isso É evitar esses incêndios É evitar o problema do meio ambiente, tá? Nosso prefeito tem nos dado aí todo o apoio De que as queimadas sejam diminuídas Pelo menos em 50% em Rolim de Moura esse ano E esse é o objetivo Se Deus quiser, nós vamos alcançar Bom, a gente está aqui no bairro Centenário A gente viu por aqui Um pouco de fumaça A gente veio para conferir E acabou flagrando um homem por aqui Colocando fogo nessa vegetação Ao ver nossa equipe de reportagem Ele acabou disfarçando E saiu e foi embora Porém, é uma situação que já começa a preocupar Porque, como eu disse Mal começou a estiagem E já começou os focos de incêndio Aqui no município de Rolim de Moura Trazendo para a população Um risco muito grande A gente sabe das doenças respiratórias E com esse período agora De estiagem As queimadas aumentam também Porém, a população tem que ter consciência Daquilo que vai trazer de prejuízo Tanto para si Quanto para os vizinhos Como vocês podem acompanhar O fogo ainda permanece aqui E aos poucos Vai tomando conta da vegetação E o prejuízo vai ficar Tanto para o meio ambiente Também para quem mora aqui próximo Desse local Onde está acontecendo Essa queimada